Estamos de volta com o 15 Minutos. Olha só, quiabo, o negócio é o seguinte, cara, rico é rico em qualquer situação. Tem circo, né, os circos populares, o circo de Moscou, de Vladivostok, o circo de Omsk, o circo de Aral, o circo de Nova Guiné, Papua e outras 20 capitais à sua escolha, e tem também o circo de Rico. O circo de Rico é fácil de identificar pelo nome. Sabe qual é o circo de Rico? É, aqueles nomes mais playboy, né? Tipo, Cirque du Soleil. O circo du Soleil é uma tradição com o circo de todo o mundo, porque o circo é o mundo da diversão dos artistas e dos filhos que têm assistentes do brilho do circo do Soleil. No circo do Soleil, parece que o palhaço tem empresário, né? Bom, eu sou empresário do palhaço Cosquinha, e ele vai ser transferido agora para um circo em Milão, por 7 milhões de euros. Eu estou levando apenas 10%, comprarem 9 casas em Maresias. E o mesmo é aquela coisa, palhaço tem sempre nome, palhaço Cosquinha, palhaço Quiabinho, palhaço Marcelinho, palhaço Sobrancelha, palhaço, né, Firituba. E por que não, querido, é um nome normal, nunca vai ter um palhaço. Senhoras e senhores, respeitável público! Com vocês, o palhaço Luiz Gustavo! Boa noite, eu sou o palhaço Luiz Gustavo, eu sou o palhaço da burguesia brasileira. Eu tenho dois filhos, uma mulher que manda em mim, uma camisa manchada, e meu próximo objetivo são as férias do Réveillon em Sacoarema. Eu sou o palhaço Luiz Gustavo, um mano como você. Um café, por favor. Esse é o palhaço Luiz Gustavo, que não existe, né? É, grande palhaço, grande palhaço é um palhaço alternativo contemporâneo. Queria mandar um alô para Gustavo Vanderlei, grande palhaço da Gávea, reconhecido pela Magávea, e ler um e-mail também do Felipe de Santos, litoral paulista, que diz o seguinte, ou grande São Paulo. Oh, que grande questão! Santos é litoral paulista, ou é grande São Paulo, ou é as duas coisas, ou Brasil, ou não. Estava pensando o quão absurdo seria haver ouro Neila Torraca num duelo de embolada com o Zé Wilker. Você sabe o que é embolada? Embolada? Não sei, pra mim é aquela coisa mais... Então tá, uma embolada do Zé Wilker com o Neila Torraca falando sobre o palhaço. Então vamos lá. Eu vou dizer que pra te aturar tem que sacolhar o gê-aço, mano. Eu tô falando, tô falando, eu tô dele, tô falando do palhaço. Mas isso não é problema, isso é até que é uma coisa pequena. Isso aí não tem problema se comparado com o incentivo nacional de cinema. Mas palhaço, fala uma coisa, se for bom eu peço, bicho. Olha o tamanho, como é vermelho, como é redondo o seu nariz. O nariz, eu tô do nariz, eu tô do nariz, eu tô do nariz. Tô do nariz, eu tô do nariz. Tô do nariz, eu tô do nariz. Tô do nariz, eu tô do nariz, eu tô do nariz. Mas vida só, como é bom, como é maneiro o cinema brasileiro. Ele é lindo, ele é belo. Tem o Glauber, céu tão belo. Não tem nada a ver, tamo falando do palhaço. Cê fica de cinema e a gente já perdeu o assunto. E tá ficando por aqui, tá acabando, por aqui tá acabando, tá acabando. Que é uma ótima pessoa, mas um péssimo ator, péssima artista, ótima pessoa, mas péssima artista.